Don't play with me, man, I'm a bad man I'm a policeman, yeah, I have a gun Um dia o diabo perdeu-me a vida, ou pesca a vida é za on Ou me trazes uma vida, ou dá-me a vida é mal Agora o diabo me conduzia e eu ia pra longe Era cabo de polícia e queria ter o meu nome I'm a policeman, I'm a policeman, I'm a policeman I'm a policeman, I'm a policeman, I'm a policeman Havia um caso de uma família que vivia num monte Um rapaz com duas filhas, um ladrão de cobre Deus tinha lhe dado uma mulher bonita, linda de morte Eu decidi que ela seria viúva e pobre Um dia vi o sol tentar subir um pós E não tive dó, dó, dó Ele ainda me entregou um saco cheio de cobre E não tive dó, não tive dó Ele ainda me entregou um saco cheio de cobre I'm Batman, I'm Batman, I'm Batman I'm Batman I'm Batman, I'm Batman, I'm Batman Um dia o diabo perdeu-me a vida, ou buscar vidas aonde Ou me trazes uma vida, ou dá-me a vida é mal Agora o diabo me conduzia e eu ia pra longe Eu já era cabo de polícia e queria ter o meu nome I'm Batman, I'm Batman I'm Batman I'm Batman, I'm Batman Don't play with me man I'm a policeman I'm Batman 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 Obrigado.